Informações sobre o programa Brasil Quilombola estão em um guia, elaborado pela CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A publicação serve de base para a preparação das comunidades para a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que vai acontecer aqui em Brasília no mês de novembro. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O guia também traz um pouco da história das comunidades quilombolas no país. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o guia e os preparativos da terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial é Bárbara Oliveira, diretora de Políticas para Comunidades Tradicionais da CEPIR. Boa noite, Bárbara. Como que o guia está preparando esta terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que ocorre em novembro aqui em Brasília? Bom, o guia de Políticas para as Comunidades Tradicionais, no âmbito do Programa Brasil Quilombola, ele foi lançado na semana passada na Plenária Nacional das Comunidades Quilombolas. A gente trouxe até uma cópia para os telespectadores conhecerem. E ele é um instrumento muito importante, porque em 2013 a gente estava comemorando dez anos de política de promoção da igualdade racial no país, em que o programa Brasil Quilombola é um instrumento muito importante. E o guia, ele concentra informações de como acessar, de como é que estão disponibilizados os recursos, como é que o governo se orienta nas várias políticas e ações para as comunidades quilombolas. Da saúde, educação, inclusão produtiva, regularização fundiária, enfim. Essas informações são muito importantes para os gestores públicos e para as lideranças quilombolas. Demandas como de saúde, educação, infraestrutura, a própria titularização das comunidades quilombolas estarão presentes na terceira conferência aqui em Brasília? Então, a pauta, especialmente a pauta de acesso à terra, de direito à terra, é a principal reivindicação do movimento, desde sempre. Então, obviamente, ocupa um espaço privilegiado no debate. E as outras questões com relação ao saneamento, escola, habitação, saúde, também ganham uma tônica importante. E eu acho que o diferencial que a gente vivencia hoje é que depois de 10 anos de implementação da política, a gente tem um debate mais qualificado, lideranças quilombolas que já conhecem mais como o Estado se organiza para atender essas demandas e gestores públicos também já têm mais noção e conhecimento da implementação. Então, o que a gente imagina é que seja um espaço importante de balanço do que caminhamos até aqui para pensarmos uma perspectiva mais otimista para a construção do Brasil sem racismo, que passa necessariamente pelos direitos das comunidades quilombolas. Obrigado pela entrevista. Para os interessados que queiram conhecer o guia, ele pode ser encontrado no endereço eletrônico www.sepir.gov.br na internet.